O que é o dia de hoje? E hoje nós temos, ó, duas tarefinhas, né? Porque hoje também tem aula de inglês, que legal! Aula de inglês, gente. Eu sei que vocês adoram as aulas de inglês também, né? Sim. E antes da gente começar, vamos fazer o quê? Nossa, rodinha. Tá! Vamos lá? Vamos lá, gente, vem se divertir, hein? Vamos lá. Não lava o pé porque não quer mais... Que chulé! Olha só! Não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer mais... Que chulé! Gente, essa música do sábado tá muito fácil, tá? Muito bem! Terminamos o nosso momento de rodinha, que é tão especial, né? E agora vocês vão vir com a gente pra gente mostrar as nossas atividades de hoje, tá bom? Vem! Então, já estamos aqui pra mostrar as tarefinhas de hoje. A primeira tarefinha nesse livro, né, Tia Rafael? Um trajeto no grande, né? E aí aqui tem o nome germinação. Nome grande, hein? Bem grande. E o que será isso, hein, Tia Lê? Ó, aí tem umas plantinhas, um regador, você já pode imaginar do que se trata. Bom, quando nós iniciamos esse livro, nós explicamos que ele se trataria sobre água. Então, a gente viu várias coisas que envolvem água. E na germinação não é diferente. Bom, germinação nada mais é que quando você planta alguma sementezinha, é aquele processozinho de crescimento. Pra germinar uma plantinha, uma sementinha, precisa de algumas coisas. E aí precisa da gente colocar a semente, precisa da água e precisa do sol, né? Que tá lá em cima pra aquecer a plantinha. Então, eu tive uma ideia de pedir que eles tentem fazer aquela plantação lá com feijão, né, Tia Rafael? Exatamente. Que todo mundo já tentou, né? Pega aí, ó. Vocês vão precisar de um potinho de algodão, né? Coloca sementinhas de feijão. Um feijãozinho aí que a mamãe cozinha. Pega aí um pouquinho. Coloca lá, ó. E vocês vão ficar precisando usar o elemento que a gente fala nessa tarefinha, que é o mais importante. O que é? A água. A água. Você todo dia, ó. Coloca a água. Você vai ver como ela vai crescer e vai ficar uma plantinha muito linda. E quando ela crescer, manda foto pra gente, tá certo? O tio da nossa produção, né, que a gente é muito importante, é chique. Ele vai colocar uma fotinho pra vocês verem como é que funciona os materiais. Pra vocês verem aí o processo, tá certo? Da germinação. E aqui vocês vão desenhar essa germinação, né? Desenhar o solo, a areiazinha, a sementinha, ou ela já crescendo. Tudo bem bonitinho, tá bom? Não esquece de escrever seu nome e aproveita pra fazer um colorido bem bonito, tá bom? Agora a tia Rafaela vai explicar outra tarefinha, tá? Pronto. Agora, a nossa tarefinha, ó, é na folhinha de matemática, tá certo? Essa tarefinha aqui, ok? Pega aí ela, que nós vamos começar a trabalhar ela, tá certo? Bom, essa semana a gente já trabalhou, não foi, tia Linha? O numeral que estava entre, né? Agora nós vamos trabalhar o que vem antes e o que vem depois. Tem um numeralzinho do meio, você vai ver quem vem antes dele e quem vem depois. Quem vem antes do 2? Você procura aqui, ó, o numeral 2 e você vai ver quem vem antes dele, tia Linha. Faça o número 1. E quem vem depois dele? Número 3. 3, isso, você vai fazer em todos os numerais aqui, tá certo? Vai ver quem vem antes e quem vem depois. Aí, lá embaixo também do mesmo jeito, quem vem antes, quem vem depois, tá? E aqui no meio, você vai escrever os numerais de 0 até o 40, tá certo? Nós estamos trabalhando até o 40, você vai treinar a sua escrita. Cuidado com os numerais aí quando for fazer, pra não fazer bem grandão, senão não cabe, né? Tem que fazer, ó, pequenininho, tá certo? E isso nós vamos trabalhar a nossa oralidade dos numerais. Vamos lá? Vamos contar com a tia, ó? Vamos lá. Todo mundo bem alto. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. A família do numeral três. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. É até aqui que você vai fazer, tá certo? Hoje nós vamos contar só até aqui. Outro dia nós vamos contar mais vezes, tá certo? Então, por hoje é só, tá certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, tchau. Certo? Tchau.